Música Conheci a Adriana, eu já bebia bastante, já usava droga, sempre escondendo isso dela. Eu casei em 2007, eu não sabia que o meu esposo era viciado em droga, eu sabia que ele bebia. Nos casamos, tivemos a nossa filha e o problema só foi se agravando, cada vez mais me afundando mais. No decorrer da nossa vida, junto, eu fui descobrindo que ele tinha vícios, né? E aí quando ele recebeu o pagamento dele, ele não voltava pra casa, ele ficava o dia inteiro usando droga. Enquanto não acabava o dinheiro dele, ele não vinha pra casa. Ela brigava, né? Apoiava muito. Não tinha sabedoria e era eu que agredia ele. Tinha uma mangueira em casa, que eu batia muito, muito, muito. Eu sempre tive desejo de parar de fazer o que eu estava fazendo, porque eu sabia que era errado. Mas eu não tinha força pra superar isso. A Adriana conhece o Show da Fé e passa a frequentar a Igreja da Graça. Eu via na televisão, eu assistia aos cultos, via os testemunhos e falava assim, Deus fez na vida dessas pessoas, vai fazer na minha também. E aí comecei a frequentar a Igreja. Eu via também a programação, eu via, eu via, poxa, meu pastor, tem uma palavra boa, uma palavra boa. E aquilo foi indo na minha vida, né? Mas só que eu não tinha força pra lutar ainda. Aí ia pra vir pra igreja. E aí fui buscando e Deus tocou no meu coração de ser uma patrocinadora. E aí eu patrocinei e coloquei meu esposo, né? A libertação dele, pedindo a libertação. No auge do desespero, ela clama a Deus e recebe a resposta. Eu vim, era o culto da família. E eu conversei com o pastor e falei, pastor, eu não aguento mais, eu tô buscando por ele e eu não tô vendo a resposta. Eu preciso de uma resposta. Eu dizia pra irmã, não desista não, porque Deus tem uma bênção grande pra você. Tem muitas outras irmãs que vieram aí, lutaram pelo marido e alcançaram a vitória. Deus não faz acepção de pessoas, não vai ser diferente com você. Deus também vai te abençoar. Eu tava aqui, numa anterrada aqui, que tem uma rua que chama Rua do Inferminho. Aí, desse dia, eu tomei decisão na minha vida, porque eu vi que já não ia ter mais jeito pra mim. Ou eu me acertava, ou o Adriano ia embora. Passei a noite em claro, chorando, pedindo pro Senhor. Fez pouco, eu saí de lá, eu tava tonto, ele de bebida, de droga. Aí foi que eu vim, passei por aqui, a igreja tava aberta, o pastor me recebeu. O Renato chegou aqui na igreja, muito desesperado, cara de baixo, dizendo que não iria mais entrar em casa, que tinha destruído a família dele, que tinha passado a noite inteira nas drogas. Aí eu comecei a falar com ele, dizer pra ele, ó irmão, Deus pode me dar tua história. Falei pra minha esposa, olha, eu fui lá no pastor, eu vou tomar uma decisão. Eu vou pra Jesus, mas você não foi lá nada. Falei, fui. Quem que era o pastor que tava lá? Ele descreveu o pastor, até o sotaque do pastor. Falei, e ele foi mesmo. Pediu ao Senhor perdão, né, por não ter acreditado. Foi num domingo, graças a Deus eu vim, aceitei a Jesus e de lá pra cá Deus transformou minha vida. Às vezes as pessoas acham que Deus não tá, não vai responder, mas você pode ter certeza que Deus responde. Fui liberto, graças a Deus. A minha agressividade, hoje Deus me transformou e me deu uma cidão, uma sabedoria. Desde 2011 pra cá, né, dois anos eu tenho um esposo transformado na presença do Senhor. Tenho um marido novo, renovado. Hoje ele é diferente, Deus me deu uma esposa diferente. Ainda um marido novo, avô. Ainda um marido novo, avô. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.